Irmãos, para aqueles que não estiveram conosco, me permita ler a introdução para que os irmãos entendam o que nós estamos fazendo aqui. Então, diante do intenso debate político em que nos encontramos e do contexto de iminente eleições, pareceu salutar e proveitoso ao Conselho da IPL fornecer à igreja fundamentos bíblicos e uma precisa leitura dos movimentos políticos atuais, a fim de conduzi-la a enxergar a política de uma forma mais refinada biblicamente e a votar de maneira mais fiel aos princípios que as Escrituras nos fornecem. Então, a ideia mesmo de instruir a igreja para que a igreja tenha ferramentas bíblicas para auxiliá-la a votar de forma mais coerente aquilo que nós confessamos. A orientação que será ministrada não visa apontar em quem se deve votar, isso é pensando na pessoa em si, mas como se deve votar. Nesse sentido, as aulas apresentarão fatos históricos, desenvolverão princípios norteadores que os cristãos precisam incorporar na sua visão de mundo pessoal a fim de escolherem o candidato que melhor os represente. Em suma, defendemos princípios e não candidatos específicos. Isso vai ficar mais claro ainda ao longo da aula. É oportuno ressaltar que a completude de tais princípios que nós vamos expor aqui aos irmãos apontam para o único que é santo e perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento dos nossos valores e o formador da nossa cosmovisão, da maneira como nós pensamos e lidamos com tudo à nossa volta. Para isso, foram organizadas quatro aulas independentes que serão ministradas ao longo de quatro domingos, como o pastor Newton já havia explicado aqui aos irmãos. E a nossa aula de hoje é cosmovisão reformada e as suas implicações por uma correta orientação política. A primeira parte da aula, uma parte um pouco mais técnica, teórica, explicando, então, o conceito de cosmovisão, dissecando um pouco mais. A segunda parte da aula, nós vamos mostrar as implicações, algumas implicações da nossa cosmovisão e aplicá-la de forma específica à política e à forma como nós devemos votar. Então, a segunda parte é um pouco mais prática nesse sentido. Começamos, então, introduzindo o conceito, uma definição bem técnica do que significa cosmovisão. Pode parecer complexo a princípio, mas depois nós vamos explicar ponto a ponto sobre essa definição. Uma definição de James Sire. Diz assim, Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. Eu sublinhei coração de propósito, porque a visão de mundo que nós temos, ela parte dos valores que habitam dentro de nós. Então, guarda isso. Que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Que detemos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Entendendo melhor um pouco essa definição, que é bem completa e complexa ao mesmo tempo. O doutor Eber de Campos, a esposa dele esteve aqui conosco, no nosso congresso também, a Nathalie, ele, no seu livro Amando Deus no Mundo, um livro de cosmovisão, ele pega essa definição do James Sire e ele a divide em alguns pontos que eu quero mostrar aqui aos irmãos, para que os irmãos possam compreendê-la melhor. Primeiro, há um elemento dentro dessa definição e dentro da cosmovisão, é o elemento constitutivo. Na definição, a parte que diz que detemos, consciente ou inconscientemente. Essa ideia é que a cosmovisão, ela faz parte de quem nós somos. Mesmo que a pessoa não esteja ciente da sua própria cosmovisão, ela mesmo assim a possui. Por isso, consciente ou inconscientemente. É o elemento constitutivo, porque faz parte de quem nós somos e é inseparável de nós. Nesse sentido. Ela também tem um elemento fundamental, um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, diz respeito aos nossos valores. Provérbios 4, 23, fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a nossa cosmovisão, ela começa de onde procedem as fontes da nossa vida. É a partir dela que nós nos movemos, possuímos o nosso ser, diz respeito aos nossos valores mais profundos que nos movem. Por isso, é fundamental, diz respeito a esses fundamentos e alicerces sobre a nossa vida. Há também um elemento pré-científico, na definição está escrito. É o conjunto de pré-suposições, hipóteses. Por isso, a ideia de pré-científico. Porque mesmo sem ter a certeza, você usa essas hipóteses para se mover, para tomar decisões. Por isso, ele faz essa analogia ao termo. Então, as prerrogativas que nós temos dentro de nós, a partir da qual nós avançamos avançamos e tomamos as nossas escolhas diariamente. O elemento interpretativo está bem relacionado ao anterior, as pré-suposições que detemos sobre a constituição básica da realidade. Em outras palavras, a nossa cosmovisão, ela serve como nosso senso crítico. É por meio dela que nós avaliamos o mundo à nossa volta, que nós emitimos julgamentos sobre as coisas, sobre as situações, sobre as pessoas. É a lente através da qual nós enxergamos a realidade. Ela forma, então, o nosso senso crítico ou nossa maneira de interpretar o mundo à nossa volta. E cinco, é o elemento normativo, que tem a ver com aquele elemento fundamental também. Fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. São leis estabelecidas dentro de nós, a partir da qual nós emitimos valores morais sobre as coisas. Nós dizemos que algo é bom ou algo é mal, a partir desse alicerce que há dentro de nós, nesse sentido normativo. Uma definição mais breve, por Ronald Nash, uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais acerca de Deus, metafísica, epistemologia, da ética da antropologia, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos. Por exemplo, se nós falarmos sobre os choques culturais, eles são um bom exemplo de como funciona a cosmovisão. O doutor Eber dá um exemplo, citando os sul-coreanos, que eles, diante de uma sala de aula, numa sala de aula, eles têm o costume de ficarem em silêncio. Aí ele diz que um brasileiro, vendo aquela situação, brasileiro é mais participativo, ele julgou que aqueles irmãos, eles não tinham interesse na aula em si. E, na verdade, a ideia do silêncio para aquela cultura é por causa do respeito àquele que falava com eles. Então, quando alguém mais velho ou mais maduro em um assunto fala, nós devemos ficar em silêncio. Essa era a cultura daquele povo. Para o brasileiro, falar e participar mostra interesse. Então, veja como, diante de valores diferentes, eles lidam com as situações de maneiras distintas. Isso revela a cosmovisão de cada pessoa através desses choques culturais. Temos outros exemplos que poderíamos dar. Por exemplo, na sua vizinhança ou no seu trabalho, às vezes você vê uma pessoa que, como nós colocamos ali, parece que vive em outro mundo, um universo diferente do seu, na política. Pessoa que fala sobre política e lida com política de uma forma tão diferente da sua. Por que isso acontece? Por causa de uma cosmovisão diferente e distinta da sua. O que faz a pessoa lidar com as coisas de forma diferente. Existe uma dimensão pública da cosmovisão e uma dimensão privada. Ou seja, os valores do coração se revelam em nossa forma de pensar, julgar, falar e agir. Então, aquilo que nós detemos no nosso coração, que é a parte invisível da cosmovisão, se revela, ou seja, a parte externa da cosmovisão, da maneira como nós falamos e interagimos com as pessoas e com o mundo que nos cerca. Então, existem essas duas facetas da cosmovisão. Tais valores do coração são moldados e formulados pela cultura, família, religião e por aí vai. Nesse sentido, a nossa visão de mundo nunca é estática, mas ela continua mudando e se alterando ao longo da nossa vida, sendo influenciada por todos esses fatores. Então, a nossa visão de mundo nunca permanece a mesma. Ela vive em constante transformação. trazendo para o nosso contexto de cristãos, a ideia é que ela seja cada vez mais conformada com o nosso fundamento objetivo, que é a palavra do Senhor, a pessoa de Cristo. Então, a nossa cosmovisão deve ser transformada, de fato, para ser cada vez mais parecida com a maneira como Deus vê todas as coisas com a mente de Cristo. Deixa eu voltar aqui. Há também a cosmovisão objetiva e a cosmovisão subjetiva. Uma coisa é o modelo ideal que eu digo aceitar, outra coisa é como eu lido com ele no meu íntimo. Posso defendê-lo oralmente, mas no meu íntimo agir de uma forma diferente por causa de uma cosmovisão subjetiva formulada que vai contra o padrão objetivo que defendo exteriormente. Explico. Eu posso dizer que eu tenho a Bíblia como a minha regra de fé e prática, mas na hora de lidar com as coisas no meu trabalho, eu sou desonesto, eu minto, eu sou injusto, eu sou grosseiro. Então, aquilo que eu defendo, oralmente, é diferente daquilo que está no meu coração. Nós chamamos isso de hipocrisia. Então, uma coisa é diferente da outra. Eu posso dizer que eu tenho uma cosmovisão X, mas na maneira de eu agir e lidar com as coisas à minha volta, eu uso uma cosmovisão Y, diferente, uma subjetiva que está no nosso coração. Então, nem sempre o que eu falo é, de fato, aquilo, exatamente aquilo que está aqui dentro. Felipe Reichen, ele traz uma ilustração muito interessante para nos explicar um pouco mais sobre isso. Nossa cosmovisão é o que pressupomos, é a maneira como olhamos para a vida. Quando foi a última vez que você reparou o que estava olhando? Nós nem pensamos a respeito de ver, nós simplesmente vemos e vemos o tempo todo. Semelhantemente, mesmo se nunca pensarmos sobre nossa cosmovisão, nós ainda vemos tudo por meio dela. E assim aplicamos nossa visão das coisas no modo em que vivemos. Então, ninguém levanta de manhã, abre os olhos e diz, agora eu vou começar a olhar e enxergar. Nós fazemos isso naturalmente, automaticamente, e nem percebemos que estamos vendo, simplesmente vemos. Assim funciona com a cosmovisão. Nós não falamos, eu vou usá-la agora. Nós simplesmente estamos usando a todo momento, consciente ou inconscientemente. Há, às vezes, outros exemplos que o pessoal gosta de dar, falando que a cosmovisão é como um óculos ou a lente que nós pomos através da qual nós vemos o mundo. O autor não gosta dessa ilustração, ele prefere falar diretamente da visão, porque o óculos eu posso tirar e pôr, não é? A cosmovisão, você não pode fazer isso, você não tira e coloca, você a tem em todo o tempo. Por isso que a ideia do olho em si é mais precisa para definir a cosmovisão. Mostrar alguns textos para os irmãos para fazer ainda mais sentido de como a questão da cosmovisão ela se aplica à nossa vida e você vai perceber alguma relação com versículos que você já conhecia, mas que talvez não havia olhado para eles a partir dessa perspectiva. Jeremias 17,9, muito conhecido. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja, nós vimos que a cosmovisão diz respeito a valores do nosso coração. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Nesse sentido, nem nós mesmos estamos cientes da totalidade da nossa cosmovisão. Há aspectos na nossa forma de ver o mundo que são ocultos para nós, que nós não conhecemos. Há lacunas tortas do nosso coração à luz da palavra que nem mesmo nós temos consciência delas. Por isso que diante dessa verdade o salmista ora da seguinte forma. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista estava ciente que ele possuía um coração mau e enganoso, como disse o profeta Jeremias, e que ele só poderia conhecer a si mesmo de forma correta à luz do Deus da verdade, do reto juiz, da sua santa e bendita palavra. Como diz o autor aos hebreus, capítulo 4, verso 12, que a espada é mais penetrante, é como a espada de dois gumes e penetra, a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração. Pois não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes e claras diante daquele a que temos que prestar contas. Então a palavra de Deus revela o nosso coração. Tiago diz que ler a palavra é como nos olhar num espelho. Ela que mostra as deficiências do nosso coração e nos ajuda a compreender nesse sentido a nossa cosmovisão falha e aperfeiçoá-la à luz daquela que nós professamos objetivamente que é a palavra do Senhor. A nossa regra de fé e prática. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 19, 105. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho observando-o diante da sua palavra? Então, em todos esses textos nós vemos isso. Que nós conformamos o nosso coração à luz da palavra e à luz dela que nós corrigimos as nossas más intenções e os nossos maus caminhos. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós falamos a nossa cosmovisão ela nunca é estática ela permanece em mudança em transformação. Cabe a nós nos transformarmos nos transformarmos pela renovação da nossa mente não tomarmos a forma desse século ou seja termos uma visão de mundo alinhada ao padrão deste mundo. Pelo contrário mediante a palavra mediante a ação do Senhor nós passamos a pensar cada vez mais como Cristo e assim experimentamos da sua boa agradável e perfeita vontade. Segundo a Coríntios 5 e assim nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne falando da nossa nova vida Paulo diz a partir de agora nós não olhamos mais para as pessoas em outras palavras de um ponto de vista mundano carnal não e se antes conhecemos Cristo segundo a carne já agora não conhecemos desse modo e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas a conversão a Jesus é sobretudo uma ruptura da nossa cosmovisão antiga de mundo para uma nova cosmovisão a conversão é uma mudança drástica na nossa forma de olhar e de encarar a realidade ver as pessoas e a maneira como eu lido com o próprio Deus como diz o texto Colossenses 1,13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor outro reino que nos dirige na nossa forma de pensar esse texto deixa muito claro também veja aqui como ele nos elucida ora o homem natural aqui falando do homem sem Deus ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente então a forma de pensar do cristão a sua cosmovisão a forma do cristão se portar aquilo que ele faz que ele deixa de fazer é loucura para aqueles que não conhecem a Deus essas pessoas não podem aceitá-las não podem entendê-las porque a visão do mundo do crente ela se entende espiritualmente nesse sentido o texto continua dizendo porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém ou seja ele avalia precisamente o mundo a sua volta e a sua própria forma de agir não é compreendida no contexto pelo homem sem Deus nesse sentido ele não é julgado por ninguém porque ele age não conforme a cosmovisão que está por aí mas aquela que vem da palavra de Deus que é discernida espiritualmente então trazendo aqui aquele elemento que nós vimos interpretativo o cristão tem esse senso crítico pelo qual ele julga todas as coisas mediante a palavra de Deus pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós porém temos a mente de Cristo veja é isso que nós estamos fazendo na nossa santificação nós estamos nós estamos cada vez mais pensando como Jesus vendo como Jesus refletindo Jesus em tudo aquilo que nós fazemos antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós sobretudo a necessidade de nós estarmos preparados para dar razão da esperança que há em nós a repartirmos essa cosmovisão com outras pessoas quando nós falamos do evangelho para alguém quando nós pregamos a Cristo é isso que nós estamos fazendo nós estamos repartindo com ela a nossa visão de mundo por isso devemos estar sempre preparados a dizer porque eu vivo como eu vivo porque eu penso como eu penso porque eu ajo como eu ajo porque eu não faço aquilo porque eu não vou naquele lugar porque eu tomo as minhas atitudes dessa forma eu preciso estar pronto para responder a todo aquele que pedir razão dessa esperança que há em mim agora eu quero destacar para os irmãos essa parte mais prática e aplicá-la então alguns elementos da nossa cosmovisão à questão da política eu começo com uma frase famoso Agostinho de Ipona que diz assim se referindo aqui a Satanás aquele nosso inimigo era leão quando se enfurecia abertamente agora é dragão quando ocultamente armas ciladas a perseguição seja do leão seja do dragão nunca cessa para a igreja e é mais temível quando engana do que quando se enfurece naquele tempo queria forçar os cristãos a negarem a Cristo agora ensina os cristãos a negarem a Cristo introduzia violências agora insídias aparecia furioso agora mostra-se insinuante e dificilmente aparenta erro mostrando então esse elemento enganador do pai da mentira que sobretudo em todas as áreas mas também na política o diabo quer sorrateiramente nos enganar como diz 2 Coríntios 11 que não é de estranhar porque o próprio Satanás se passa por anjo de luz não estranhamos que os seus próprios ministros se passem como ministros de justiça mostrando esse elemento que o diabo gosta de se apresentar em meias verdades em aparência de piedade provocando então engano inclusive no meio do povo de Deus o primeiro fundamento que eu quero destacar Cristo está acima de política nossa filma Raquel ministrou isso ao nosso coração há pouco mostrando que todas as coisas estão debaixo do senhorio do senhor ele é antes de tudo tudo nele tudo subsiste Paulo diz que aprove a Deus que todas as coisas convergissem para ele nós devemos levar cativo todo o pensamento a obediência de Cristo diante disso Cristo também está acima da política eu quero aplicar isso para os irmãos entenderem como isso se relaciona entendemos que o cristianismo não é um elemento a mais dos diversos elementos que compõem a nossa vida política estudo trabalho lazer mas o fator decisivo que norteia todos eles a palavra de Deus é o alicerce o cristianismo não é uma das áreas a mais um dos compromissos a mais mas é aquele que dá forma que molda que orienta que avalia todas as outras coisas inclusive a política há pessoas que estão vivendo em função da política e não mais de Cristo que colocaram a política a um espectro acima do próprio Senhor Jesus provocando assim uma idolatria a questão política às vezes há um candidato há uma ideologia e por aí vai não terás outros deuses diante de mim diz a palavra do Senhor então o que nós temos visto é também muita idolatria eu queria desenvolver a questão da idolatria também ao longo da minha fala para os irmãos entenderem melhor e aplicá-la na questão política portanto todo cristão deve moldar a sua concepção política de acordo com uma cosmovisão cristã fiel isto é de acordo com os princípios e valores de Deus revelados na Bíblia na sua palavra segundo Timóteo 3 e 6 fala que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão correção educação na justiça a fim de que todo homem seja perfeito perfeitamente habilitado para toda boa obra toda palavra vem da boca de Deus é soprada por Deus por isso que ela é útil para nos corrigir nos educar nos repreender nos encaminhar para a justiça com o objetivo de sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra a palavra muda quem nós somos e o que nós fazemos lembra cosmovisão subjetiva os valores do nosso coração e aquilo que nós fazemos essa questão exterior o nosso caráter e as nossas atitudes tudo isso é lapidado pela palavra de Deus Colossenses 1 28 o qual se referindo a Cristo nós anunciamos advertindo todo homem ensinando a todo homem em toda sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Cristo está acima de todas as coisas temos como objetivo moldar os homens não segundo ideologia x ou y mas segundo Cristo ele é o nosso modelo objetivo de vida ele está acima ele é a nossa referência máxima ele é o nosso alvo quando Paulo fala prossigo para o alvo está se referindo a Jesus de apresentar todo homem perfeito a Cristo nesse sentido Cristo está acima da política o segundo ponto o ser humano possui uma natureza pecaminosa os irmãos vão ver já porque isso é tão relevante para nós quando nós falamos sobre política isso faz parte da nossa cosmovisão bíblica palavra diz que todo ser humano ele é pecador desde a sua concepção por causa do pecado de Adão e Eva o homem nasce com o coração já predisposto e inclinado para o mal portanto todo político é imperfeito e está aquém do que Deus espera não existe um candidato ideal apenas Cristo é o homem perfeito que expressa perfeitamente a vontade de Deus ele que é o resplendor da glória a expressão exata do seu ser Hebreus 1.3 eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo nenhum dos candidatos me representa é verdade o único que nos representa é Jesus o resto todo mundo está em construção inclusive eu e você então se nós formos esperar encontrar alguém ideal nós não acharemos nunca a ideia de que todo ser humano possui uma natureza pecaminosa nos diz isso essa cosmovisão esse fundamento da nossa cosmovisão revela essa questão nunca acharemos alguém perfeito ideal que feche exatamente com aquilo que nós professamos quais as implicações disso vamos seguir aqui os outros textos que mostram a pecaminosidade do homem Romanos 3.23 todos pecaram carecem da glória de Deus Salmo 51.5 eu nasci na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe Jeremias 17 nós já lemos do coração enganoso Efésios 1 fala que nós estávamos mortos nossos delitos e pecados segundo o curso desse mundo as inclinações da nossa carne segundo o príncipe da potestade do ar provérbios 22.15 a estutícia está ligada ao coração da criança várias evidências de que o ser humano cada um todo todo ser humano é pecador desde o seu nascimento nesse sentido somos orientados a votar baseados nos princípios defendidos por alguém e nas coisas que o cercam lembra que nós dissemos a ideia não é ensinar em quem votar mas como votar utilizando princípios que nós detemos é justamente por isso porque não há ninguém perfeito por isso nós analisamos de uma forma um pouco mais macro a situação a pergunta é qual dos candidatos defendem princípios e valores na sua forma de governar que mais estão em conformidade com a palavra de Deus em quantidade intensidade e essência então a ideia é a quantidade quanto mais valores parecidos quanto mais intensamente ele os defende e quanto mais próximos eles estão da palavra de Deus a ideia de essência lembre-se que por detrás de um candidato há uma história um partido uma orientação política interesses princípios atitudes e uma cosmovisão o cristão precisa pesar tudo isso em uma balança com uma cosmovisão bíblica um alerta cuidado a idolatria cega o indivíduo e esta pode se manifestar tanto como apoio ou como repulsa então o que eu tenho visto é justamente isso a idolatria por alguém ou por alguma ideologia um apoio exacerbado que faz a pessoa entender que aquele candidato vai ser a salvação do nosso país isso é idolatria não há ninguém perfeito o único que pode realmente nos salvar e resolver a situação é o senhor mas também a idolatria se manifesta no sentido de repulsa eu vejo que há pessoas que pegam tanta birra nesse sentido com algum candidato que vivem para difamá-lo e não conseguem distanciar por isso a sua visão da pessoa em si para analisar o cenário de uma maneira mais macro mais distante da pessoa em si então os dois tipos de idolatria tanto aquela que se manifesta como apoio ou como repulsa repulsa cega o indivíduo para uma análise mais correta e pertinente da situação que não diz respeito apenas ao indivíduo em si mas a todas as implicações dessa escolha nesse cenário mais macro e mais distante da pessoa em si três outro fundamento é a questão da nossa liberdade que nós possuímos e mais específica da liberdade que Deus em Cristo nos concedeu quero aplicá-la também a questão política começo com uma frase do Franklin Ferreira no seu livro Contra a Idolatria do Estado ele diz os cristãos não dividem a sua lealdade com o Estado partido governo que requer fidelidade religiosa pois eles sabem que tal lealdade é idolatria e uma quebra do primeiro mandamento eles detêm portanto a liberdade que mesmo os melhores entre os incrédulos não tem de criticar qualquer sistema político qualquer ideologia pois o fazem com base na crença de que somente o Senhor Deus tem o direito de comandar todas as esferas da sociedade nenhum governo ou partido recebeu esse direito os cristãos também creem que governos e partidos que anseiam em ser totais ou seja totalitários deixam de ser a autoridade ordenada por Deus como diz Romanos 13 para se tornar uma besta que recebeu seu trono e grande autoridade do dragão como consta Apocalipse e diante dela a resposta cristã é antes importa obedecer a Deus do que aos homens Franklin Ferreira então interessante essa análise mostrando que o governo máximo pertence ao nosso Senhor podemos sim usar a nossa liberdade para nos sujeitar as autoridades que ele instituiu como nos orienta e manda a palavra do Senhor desde que as autoridades instituídas por Deus não violem o primeiro mandamento que é se colocar acima de Deus pois se nos é dado a ordem de fazer algo que vai contra o nosso Senhor aí nos cumpre falar como os apóstolos antes importa obedecer a Deus do que aos homens quando eram ameaçados e as autoridades os incitavam a não mais pregar o evangelho eles disseram importa antes obedecer a Deus do que aos homens então o limite da nossa obediência às autoridades desde que essas não se coloquem nas suas ordenanças acima do próprio Deus Colossenses 1.13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor a salvação a graça que recebemos é sobretudo uma libertação do pecado desenvolvendo mais isso para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecer expôs firmes e não submetais de novo a julgo de escravidão o contexto de Gálatas 5 Paulo fala da liberdade no sentido que fomos libertos da lei e do domínio do pecado sobre nós isso é Cristo nos salvou para que sejamos verdadeiramente livres para que a nossa visão ao nosso coração não estivesse mais voltado a escravidão da forma de pensar e agir do pecado mas que nós fôssemos libertados sobretudo na forma de pensar para que sirvamos ao Deus único ao rei único e verdadeiro o Senhor Jesus a liberdade que Deus opera na nossa vida através da obra perfeita de Jesus é uma liberdade para pensarmos de forma sujeita ao Senhor de não sermos mais cativos a pecados e a pensamentos idólatras desse século mas que possamos pensar a partir de uma novidade de vida como novas criaturas que foram transportadas para um novo reino percebe a nossa liberdade está cativa a vontade de Cristo para pensarmos levarmos a ele cativo todas as coisas veja como é preciosa a nossa liberdade segundo a Coríntios 3 quando porém algum deles se converte ao Senhor o véu lhe é tirado ora o Senhor é Espírito e onde há o Espírito do Senhor aí há liberdade ele nos libertou ele nos selou com o seu Espírito primeiro a Pedro 2 sujeitai-vos a toda instituição humana veja como Pedro liga a sujeição a instituidade as instituições com a questão da liberdade que nós possuímos sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor então a nossa submissão às autoridades se dá justamente por nosso desejo nosso dever de se sujeitar ao Senhor como Paulo explica em Romanos 13 quer seja o rei como soberano quer as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem porque assim é da vontade de Deus que pela prática do bem o que está relacionado à sujeição às autoridades façais emudecer a ignorância dos insensatos como livres que sois não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia mas vivendo como servos de Deus então possamos sim nós podemos sim ser sujeitos às autoridades ao mesmo tempo livres em Deus na verdade devemos como diz o texto usar da nossa liberdade que está cativa a Deus para não sujeitarmos às autoridades por ele instituídas a liberdade do cristão portanto está cativa à vontade do Senhor o grande rei fomos livres da escravidão do pecado para o servirmos em novidade de vida nesse sentido o cristão deve zelar pela manutenção da sua liberdade para que possa efetivamente usar o que tem e o que é para servir e glorificar ao único Senhor não deve aceitar nenhum tipo de fidelidade a outro Senhor Estado político partido governo ou cerceamento da sua própria liberdade quero aqui então usando o Franklin Ferreira também ele vai definir a esquerda o espectro político da esquerda como o da direita no que diz respeito a questão das liberdades para a nossa reflexão olha o que ele diz a esquerda pode ser definida como aquele modelo do espectro político que há pouca ou nenhuma liberdade pessoal e econômica em que o Estado ou partido ganha uma dimensão transcendente agindo para estender o seu domínio sobre todas as esferas da sociedade já a direita privilegia a liberdade pessoal e econômica e a garantia dos direitos individuais sendo os limites o respeito à vida à propriedade à liberdade dos demais os dois termos ganharam esses significados após o começo da guerra fria ele continua outra forma de enunciar a diferença seria a seguinte a esquerda caracteriza-se pela crença na igualdade de poder as diferenças econômicas seriam a manifestação de uma distribuição injusta de poder social e político na sociedade de modo geral a esquerda postula que a liberdade deve ser sacrificada em nome da igualdade a liberdade está diretamente nesse sentido relacionada à liberdade econômica e de iniciativas de indivíduos e à propriedade privada a direita sobretudo do liberalismo clássico enfatiza que a igualdade se encontra no estado de liberdade que os indivíduos têm de agir empreender e seguir os seus objetivos para este a diferença material ou de poder é o resultado do sucesso de cada indivíduo e não a sua causa então uma precisa análise de forma ampla é claro que existe alguns mais extremos à esquerda e outros mais extremos à direita existem aqueles que são meio termo extrema esquerda esquerda centro esquerda centro direita direita extrema direita então existe vários níveis no espectro político mas em linhas gerais sobre a liberdade é isso que postula a esquerda e a direita por isso diante disso é mais coerente ao cristão ser alinhado à direita do que à esquerda isso só falando sobre a liberdade do indivíduo obviamente sem citar as outras pautas defendidas pela esquerda o quarto e o último que eu queria trabalhar com os irmãos o valor da vida e o apego à verdade dois pontos importantíssimos aqui na nossa discussão a vida e a verdade são dois valores fundamentais do cristianismo ambos são evidenciados na pessoa de cristo como ele mesmo disse respondeu jesus sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim joão 10 10 eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ele é o criador da vida o sustentador da vida e que nos conduz a usufruir da vida de uma maneira sem igual quem crer em mim como dizem as escrituras do seu interior fluirão rios de águas vivas então aquele que zela pela vida é o senhor jesus esse valor certamente é uma marca do cristão e deve ser salmo 111 as obras das suas mãos são verdade justiça fiéis todos os seus preceitos ligando a questão da verdade a questão da justiça e da fidelidade a verdade sim está relacionada a uma justiça reta e a fidelidade do indivíduo salmo 139 os teus olhos falando do valor da vida me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda ou seja se a vida já é preciosa para Deus antes da sua concepção o que se dirá depois salmo 139 o salmo 139 evidencia isso para nós com todas as letras o valor da vida para o senhor antes mesmo da sua concepção e já na barriga da sua mãe Lucas 1 1.44 Isabel com João Batista na barriga encontrando Maria que já estava com Jesus na barriga pois logo em que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação a criança estremeceu de alegria dentro de mim a criança estremeceu de alegria dentro de mim veja a ênfase veja que há promessas de Deus para a criança ainda na barriga da sua mãe a vida é preciosa aos olhos de Deus e jamais podemos ser coniventes a qualquer tipo de político ideologia que é alinhada ao aborto por exemplo como é a ênfase das questões que estamos tratando aqui mas prosseguindo o nosso raciocínio o cristão é honesto em seu proceder digno de confiança e fiel nas suas palavras pois tem um compromisso com Deus da verdade o cristão ama a vida desde a sua mais tenra concepção luta para preservá-la o cristão deve ser diligente por promover a paz zelar pela vida das pessoas a sua volta ser generoso para com todos deve ser um pacificador o cristão deve amar a justiça o que inclui a aprovação do reto e a repreensão do torpo então algumas implicações do valor da vida e do apego à verdade como nós devemos lidar com isso na prática e filtros que nós devemos ter para avaliar os candidatos e aquilo que estão por detrás de cada um deles agora um adendo importante Deus concedeu ao Estado o elemento da vingança isto é autorização para punir adequadamente à injustiça a fim de dar manutenção à ordem e a resguardar o bom veja o que diz o texto de Romanos 13 todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação continuando o texto porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade faz o bem e terás louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem entretanto o elemento que eu quero destacar se fizeres o mal teme porque não é sem motivo que traz a espada pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal é necessário que lhes estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição mas também por dever de consciência o valor da vida não é anulado quando a autoridade usa meios até de força para restringir o mal então uma coisa não anula a outra tá bom justamente porque ao indivíduo não é dado o dever a liberdade de se vingar como Deus falou toda a vingança pertence a mim eu que retribuirei como diz ao Senhor mas ao Estado como fica evidente Romanos 13 Deus deu a ele esse caráter vingativo para punir o mal com o mal e quando ele faz isso ele está exercendo justiça e resguardando e protegendo o bom quando o Estado pune de forma justa o mal ele abençoa a vida e protege a vida daqueles que são bons então é esse o sentido e o valor da vida então não é anulado pelo rigor muitas vezes que o Estado precisa exercer sobre os maus temos nesses versículos a vida sendo preservada à medida que os governantes punem adequadamente os maus e a nossa justiça age devemos aplicar o filtro da vida e da verdade na hora de escolhermos os nossos candidatos devemos analisar as suas propostas olhando para esses pressupostos e para encerrar aqui irmãos quero colocar mais duas considerações cabe então ao cristão usar estes e outros princípios da palavra de Deus como filtros na hora de escolher os seus candidatos usar os princípios como filtros também implica em distanciar a visão do político em si e olhar para o cenário a partir de uma perspectiva mais macro já disse isso há pouco mas eu gostaria de enfatizar isso novamente às vezes nós pegamos birras com um candidato Y ou um candidato X enfim e temos a dificuldade de fazermos esse necessário exercício que é nos distanciarmos um pouco da pessoa em si e analisar as consequências da sua ou não eleição aquilo que cerca o candidato não não apenas o caráter do candidato em si é um filtro que nós devemos fazer e ele é necessário por isso eu disse que a idolatria nos cega às vezes tanto em apoio aos candidatos como em repulsa aos candidatos esse exercício é importante justamente porque nós analisamos e somos orientados a votar baseado em princípios entendendo que há ninguém perfeito então é um exercício importante e vocês precisam fazê-lo na hora de votar se não fizer você vai comprometer o seu voto irmãos a nossa oração é que Deus te conduza e te abençoe nessas decisões que Deus abençoe o nosso país que Deus eleja aqueles que desde a fundação do mundo ele já planejou e que você possa continuar orando pelas autoridades que Deus instituiu para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito como diz a palavra de Deus vamos orar por isso